Conta aí, ó Conta aí a foga Tirar o leitinho Carriando o bezerro Só na malandrage Para Carriar o bezerro Oi Não quero nada Tu toma aí, hein Tu toma ele muridinho, hein Tu toma ele muridinho, hein Ah, menino, é o fraco Vou filmar com o de perto ali Só quer ser Só quer ser ruim vinha, né Olha lá Do copo Aqui, ó Ah, menino, é o caputinho Já pegou a riada da roca da Renai Como é? É a molezinha, né É a molezinha de ressaca, né Tu viu o vídeo de um caba Dormindo Era a riada, né Já pegou uma riada de lã E já era a riada É, mais um bezerro Você só quer dar em média quanto litro, hein, ó Você só quer dar em média quanto litro, cada um, né Só que dá 8, só Pô, que eu tirava ali do lado do ano de casa Que dava meio litro, mano É Começava não, não deixava só vizer com o fundo Só, né O caldeirãozinho desse é 10 litros, aí? O caldeirãozinho desse ali é 10 litros? 15 litros O caldeirãozinho desse ali é 10 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 litros ai, agora vamos ver se o Valente sabe tirar leite ai, seu Adelson o senhor disse que o Valente não sabe tirar leite olha o cabalinhado, menino ai, ai olha o cabalinhado ai, seu Adelson tem uma prova ai, sabe tirar leite olha o cabalinhado comei muito de tempo tirando leite para dizer cabalinhado não sabe tirar leite ai, vitor olha o saca da fé olha o saca da fé olha o saca da fé Pior do que o Vitor, vai cá para a vaca. Abre que esconde logo, hein? Só que já está começando o Vitor. Quando o Vitor vem, já expõe o leite, hein Vitor. Aí, meia hora depois, o Vitor está aí na mesma vaca. O João já terminou essa na lei, ó. É, mas de hora é copo de leite, hein? É pouco. Vem cá para a vaca. Mais um, mais um. Ele já sabe o bezerro certo, aí. É só os caldeirão, né? É. Tá bom, vó. Tá bom. Cancei. Cancei, minha mulher que está. Tirador de leite, me dá aí, ó. Me diz aí, de 10 litros. Aí, deixa aí, ó. É leite. Vai. Se eu tirar leite dentro da gente, eu vou cair de 300. Não, fala isso em real, não. Que eu acendi um rato, hein? Que cantada já está tirando leite dela? Maravilhoso. Já tirou? Vai tirar? Caralho, desce que ele está desligado. Rafa. Rafa, aí está faltando decidir o nome desse bezerro, né? É, lá, piada. Olha só o poquinho. Tem que fazer uma live aí Escolhe nesse não É porque eu esqueci de selecionar o maior O mais melhores comentário E o bezerra é isso ali A estelinha na testa ali Nesse ali? É isso aí, a galera está tirando leite Corre é bom demais, tirando leite É bom demais para o braço Aí, deixa o like Curta os vídeos aí É bom demais para o braço É bom demais para o braço É bom demais para o braço É bom demais para o braço